Música Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, estamos mais uma vez em Interlagos para gravar 10 corridas dessa série maravilhosa que vocês adoram a gente vai gravar 10 corridinhas, carros diferentes você procura ou carro muito forte ou carro diferente para vocês assistirem já deixa aquele likezinho de tédora para fortalecer 300 likes não é muito, confio em vocês vamos lá se você quiser saber disso antes era só acompanhar o nosso Instagram que está aparecendo aqui porque lá aparece tudo então é muito mais fácil para você acompanhar no dia a dia, já estamos no nosso quarto episódio muito carro legal para filmar então para lá, estamos juntos galera já vamos começar na patada tá vendo, não sei se está neco aí a primeira corrida é outro estilo اسculpa hahaha tiene vindo superb ela Música quebra Vamos lá. Mano, que racha foi esse? Eu ia falar, ah deu óbvio, mas o SI ganhou do Opala, o Opala preparado, foi o melhor racha do dia, sem dúvida, se esse você não deixar o like é porque você não gosta de carro, mano. Agora vai o carro da Barbie, igual o Champalo do Mini Cooper do meu amigo Tarik, contra um Opala, olha isso. E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Caralho, olha esse racha, um uno sem escada contra a cara. Mano do céu, que vídeo é esse, viado? Olha isso. Caralho, dois carros diferentes. Adoro ver isso. Outra coisa, vocês viram? Pacific Si, Opala, um monte de carro diferente. Merece compartilhar nos grupos? Então peça esse favor, mano. Vai lá, pega esse vídeo, clica aqui embaixo, compartilhar. E manda nos grupos do WhatsApp, por favor. Dá com a força do cacete, me ajuda muito, velho. Olha esse Opala, cara. Caralho. Agora, outro sem escada eco. Tem muito esses caras correndo hoje. É o penúltimo do vídeo, hein? Bom vocês curtir. E aí O que é isso? Bom, finalmente apareceu um carro mais diferente ainda, um Audi A3 ou S3, não sei se dá pra ver, vai correr ou contra o Opala ou contra o Chevette, então mano, vai fechar com chave de ouro o vídeo, mais uma vez, fie likezinho, compartilha nos grupos do Whatsapp e a gente se vê daqui a pouco, vamos filmar esse rachado. Pelo jeito a S3 vai correr sozinha? Não, vai ver alguém, e é uma S3 mesmo, pelo Ronco já matou. Contra quem ela vai correr? Contra o Gol? Saberam? Saberam, é o Gol de S3, é velho. É lindo e o Ronco maravilhoso. Tamo junto, galera. Quero aquele likezinho de tetra, compartilha nos grupos do Whatsapp, muito obrigado por me assistir, não se esquece, não se inscreve, eu quero chegar a 100 mil, conto com você, é nóis, valeu!